Oi, minas, tudo bem? Desculpa perguntar uma coisa meio íntima, mas como anda a libido de vocês, hein? Conta pra mim, eu juro que eu não conto pra ninguém. Bom, se você pensou duas vezes antes de responder a minha pergunta, fica tranquila que você não está sozinha. Sabia que quase metade das mulheres brasileiras procuram ajuda médica por conta de disfunções sexuais? Desde a dificuldade de atingir o orgasmo, há problemas com a libido. Pra quem não sabe, a libido nada mais é do que o desejo sexual. É normal que nosso apetite sexual não esteja sempre lá em cima, mas a gente tem que tomar cuidado pra não deixar ele morrer na praia, na cama, na cozinha. Então, ó, chegou a hora da gente conhecer os seis maiores exterminadores da libido. Primeiro grande inimigo mortal da libido. Estresse. Sim, quando a gente está sobre situações de estresse, a gente só consegue focar nos problemas e não fica nada bem, não é mesmo? Mas o interessante é que existe um fator químico por trás disso. O estresse libera o hormônio chamado cortisol, que faz com que a testosterona, que é o hormônio que dá esse apetite sexual pra gente, caia consideravelmente. Aí a gente perde total a vontade de namorar. No caso dos homens, a coisa cai literalmente. A gente ainda tem uma sorte que dá pra dar uma disfarçada, dá pra ganhar um tempo pra relaxar, mas com o estresse tudo fica mais difícil. Segundo exterminador da libido. Problemas com o parceiro. Você deve estar se perguntando, mas, Mona, isso não entra no estresse? Sim, gente, entra. Mas o estresse emocional é a principal causa de perda de libido. E nós, mulheres, somos as mais afetadas por isso. Sabe por quê? A gente começa a sentir desejo sexual pela nossa mente e pelo nosso coração. Enquanto os homens, normalmente é pela visão. Então, gente, estresse por conta de brigas, traições, falta de comunicação, afetam diretamente o nosso desejo sexual. E pra aqueles que acham que a melhor parte de brigar é fazer as pazes na cama depois, eu tenho uma má notícia. A curto prazo, isso pode até ser legal pra alguns, mas a longo prazo, as brigas acabam broxando qualquer relação. Então, gente, dica da Mona. Conversa com seu parceiro ou parceira, coloca tudo pra fora, desabafa, não guarda nada dentro de você, que isso só vai causar mal pro relacionamento e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Terceiro, o matador do apetite sexual. O álcool. É, minas, a mesma bebidinha que pode deixar a gente mais sexy e solta pode ter o efeito contrário se for consumido em excesso. Lembra da testosterona que eu falei antes? Com o excesso de álcool, ela vai lá pra baixo e o nosso apetite sexual vai lá pro Belaléu. O ideal mesmo é dar aquela maneirada. Afinal, se você não consegue nem manter o equilíbrio, imagina inovar nas posições na cama. Quarta assassina de libido. Insônia. Se você não tá dormindo bem, certamente ficará cansada. Se você estiver cansada, não vai estar com vontade de fazer sexo. É meio óbvio, né? Principalmente depois daquele dia longo de trabalho. Ah, lembra do cortisol? Sim, é aquele mesmo que inibe a nossa amiga testosterona. Quando a gente dorme pouco, esse hormônio do estresse aumenta consideravelmente. Sem falar que é difícil se sentir atraente com aquelas olheiras de panda, não é mesmo? Então, amiga, se você não quer ter a vida sexual igual dos pandas que só transam uma vez ao ano, durma bem. Quinto extintor de fogo feminino. Remédios. Eles chegam pra resolver um problema, mas acabam desencadeando outros. Assim, os remédios podem passar em pouco tempo de mocinhos a vilões. E, infelizmente, são muitos os remédios que têm como efeito colateral a diminuição da libido. Entre eles, os antidepressivos e os anticoncepcionais. Mas por que isso acontece, gente? Os antidepressivos, eles interferem nos nossos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles também interferem na nossa libido. E quando eles estão modulados pra baixo, que é a função dos antidepressivos, a gente acaba tendo uma perda da libido também. Já os anticoncepcionais, eles bloqueiam a ovulação. E é normalmente nessa fase do ciclo que as mulheres têm mais apetite sexual. Ela é quase uma serial killer da libido feminina. A tão temida menopausa. É, mulherada. É possível se proteger de todos os exterminadores da libido que listamos nesse vídeo. Mas desse aqui, você não vai conseguir escapar. Acontece que quando a gente chega na menopausa, ocorre um desequilíbrio dos nossos hormônios, como estrógeno, progesterona, testosterona... E aí já viu, né? E além da diminuição do nosso apetite sexual, perdemos consideravelmente a nossa lubrificação natural. Mas não se apavore. Quando chegar a hora, conversa com seu médico sobre as alternativas pra driblar esses efeitos aí da menopausa. O importante é saber que você não precisa dar uma pausa na sua vida sexual. Pronto. Agora que a gente já conversou sobre os exterminadores da libido, vamos falar de coisa boa? Dos estimuladores da libido. Os alimentos afrodisíacos. Mas será que eles realmente funcionam? Pra quem não sabe, Afrodite é a deusa grega do amor, da beleza e da sensualidade. Foi por causa dela que veio o nome afrodisíaco, que significa aquilo que desperta o desejo por outra pessoa. Mona é saúde, mas também é cultura, minha gente. Mas voltando ao assunto, apesar da fama milenar dos alimentos afrodisíacos, muitos ainda perguntam se eles realmente acendem a chama. Eu mesma nunca ouvi falar de alguém que tenha tido uma noite espetacular porque comeu pimenta no jantar. E você? Mas para os incrédulos de plantão, eu tenho que dizer, É verdade, gente. Existem alguns alimentos que dão pelo menos um leve up no apetite sexual. Isso porque alguns alimentos aumentam o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais e outros até aumentam os níveis de testosterona. Então, alimentos como pimentas, aveia, ostras, castanhas, amêndoas ajudam sim. Mas a diminuição dos exterminadores da libido é essencial para uma vida sexualmente ativa saudável. Minas, eu falei bastante, não foi? Mas não é para assustar vocês, é para ajudar vocês a terem mais prazer na vida. Vamos evitar o estresse, dormir melhor, consumir menos álcool, que já vai ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que mais te ajuda a ter aquela libido, manda o vídeo para as amigas, se inscreve aqui no canal da Sala Online e até a próxima. Tchau! Eu sou médica, mas ainda não sou a sua médica. Então, não é para sair parando com o anticoncepcional ou com o antidepressivo, tá? Procure o seu médico para tirar todas as suas dúvidas e se proteger contra os vilões do sexo. Sala Online!